Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para você que quer comprar no atacado, revender e obter ótimos lucros. E antes de mais nada, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. E hoje, mais uma dica super legal para vocês. Hoje eu vou apresentar Fornecedores de Pneus no Atacado para Revenda. Está procurando lugares para comprar pneus no atacado para revenda? Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma lista com várias distribuidoras que trabalham dessa forma e que podem te fornecer esse produto. Se você tem um autocenter, uma oficina mecânica ou uma loja de pneus, uma boa opção é procurar uma distribuidora de pneus que vende no atacado, porque assim você consegue comprar grandes quantidades de pneus, tanto nacionais quanto importados, com ótimos preços. Porém, muitas pessoas têm dificuldade na hora de conseguir esses fornecedores. Por isso eu decidi compartilhar aqui hoje algumas dicas a respeito de comprar no atacado, mostrando inclusive alguns fornecedores. Então continue comigo nesse vídeo e descubra onde comprar pneus no atacado para revenda. Defina o tipo de pneu que você precisa. O primeiro passo para procurar os melhores fornecedores de pneu é definir o tipo de produto que você precisa. Talvez você não tenha ideia, mas existem pneus de todos os tipos, tamanhos, pesos e finalidades também. Se você vai montar uma loja de pneus, ou já tem um, precisa definir primeiro quem é o seu público-alvo. Afinal, você pode vender pneus para carros de passeio, caminhonetes, máquinas agrícolas, pneus para motos e vários outros tipos de veículos também. Como comprar pneus direto da fábrica? Para comprar pneu direto da fábrica, você deve entrar em contato com os fabricantes que deseja revender. Empresas como a Michelin e a Continental Pneus disponibilizam formulários em seus sites onde é possível obter informações de compra. Outras marcas que você pode comprar direto da fábrica são a Pirelli, Goodyear, Dunlop, Oklahoma, Bridgetstone e outras mais. Porém, geralmente, elas só vendem em grande quantidade e para grandes distribuidoras de pneus no mercado. Portanto, quem possui uma loja pequena deve procurar as distribuidoras representantes dessas marcas. E além dessas marcas de pneus que são muito conhecidas em todo o Brasil, existem também outras fábricas menores e que mesmo assim produzem pneus de ótima qualidade. Então vale a pena dedicar um tempo pesquisando para começar as suas compras, já que nelas pode ser mais fácil conseguir comprar os pneus. Inclusive, eu vou citar aqui alguns fabricantes menores, logo a seguir, que podem lhe atender muito bem. Fornecedores de pneus no atacado para revenda Bom, e agora eu vou destacar alguns fornecedores de pneus que podem lhe atender. Mas cabe a você analisar cada empresa, verificar a qualidade dos produtos e pesquisar saber se é confiável ou não. Esses contatos que eu vou destacar aqui foram adquiridos através de uma pesquisa pela própria internet. Portanto, você pode analisar melhor cada distribuidora antes de começar as suas compras. Então confira comigo 6 distribuidoras de pneus para revenda. Cantu Pneus Distribuidora de importados Bom, e uma boa distribuidora de pneus importados no atacado é a Cantu Pneus, que trabalha com várias marcas. Ela está há mais de 15 anos no mercado e hoje é considerada a maior importadora de pneus do Brasil. Inclusive, ela possui 10 centros de distribuição em vários estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e vários outros. Centro Sul Distribuidora de Pneus Essa é uma distribuidora de pneus para revenda que trabalha com pneus novos e remoldados. Ela possui uma loja em Porto Alegre e outra em Caxias do Sul. Hoje é considerada uma das maiores distribuidoras do estado do Rio Grande do Sul. Então pode ser um bom lugar para fazer uma cotação de preços dos seus produtos que deseja revender. E o nosso terceiro fornecedor é a GV Pneus. Para quem procura pneus com preço de fábrica, a empresa GV Pneus é a distribuidora oficial da marca Dunlop em todo o estado de Minas Gerais. Ela fornece um atacado para logísticas e empresas que desejam comprar pneus com ótimo preço e boa margem de lucro. Ela atende apenas os estados de Minas Gerais e trabalha também com o varejo atualmente. Você pode entrar em contato para saber mais pelo contato telefônico e o site que está aparecendo em sua tela. HC Pneus HC Pneus é um dos maiores revendedores de pneus da marca Goodia no Brasil. Ela conta com mais de 70 lojas em vários estados e trabalha com varejo, atacado e também com a distribuição de pneus. No próprio site da empresa tem uma área sobre vendas no atacado, onde tem mais informações. Simborg Pneus Simborg Pneus A Simborg é uma fábrica de pneus brasileira, que fica na cidade de Jardinópolis, em São Paulo, e está há mais de 20 anos no mercado. Ela produz pneus para carros, motos, bicicletas, pneus agrícolas e outros mais. Você pode entrar em contato e verificar as condições de compra no atacado para revenda ou como se tornar um revendedor oficial da marca através do site ou telefone que estão aparecendo em sua tela. E o nosso sexto e último fornecedor é a Bransales Pneus. Localizada na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, esse é um dos fornecedores de pneus no atacado para revenda que podem lhe atender muito bem. Ela está há mais de 44 anos no mercado, trabalhando com importação e distribuição de pneus, câmaras de ar e acessórios em geral. Para quem deseja comprar pneus para revenda, é preciso entrar em contato com eles e verificar as condições de compra. Bom, e se você deseja trabalhar com a revenda de pneus, não perca mais tempo. Coloque em prática as dicas do vídeo, faça uma pesquisa e uma boa análise. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Desejo a todos vocês um forte abraço e sucesso!